Música A virtualização do Judiciário Capixaba está mais próxima. A empresa que venceu a concorrência para realizar a digitalização dos processos da justiça fez uma apresentação de como vai funcionar o trabalho. Então a gente começa a enxergar que o desafio que o tribunal está propondo é algo, diria, mundialmente arrojado. Ao todo será necessário um ano e meio de atividades para digitalizar 600 milhões de páginas de todo o Poder Judiciário Capixaba. Para isso, o Estado foi dividido em quatro zonas e cinco regiões. Equipe VIX, Vitória. Equipe GV, Grande Vitória. Equipe Norte, Base Nova Venécia, Base Colatina. Equipe Sul, Base Cachoeiro de Itapemirim. Durante a explicação técnica, foram feitas todas as especificações necessárias e apresentado um banner em tamanho real do equipamento que será utilizado para digitalizar os processos. A expectativa é de que cada equipe consiga desenvolver o trabalho em 800 processos por dia, o que em um mês resultará em 2 milhões e 370 mil imagens. Legenda Adriana Zanotto